Atendendo a pedidos e para facilitar o seu acesso aos itens relacionados aos scripts dentro da plataforma Trid, criamos a aba Scripts no menu principal e na barra de ferramentas. Os itens, processos de script e scripts para indicadores foram movidos de negociação e gráficos para esse novo menu. Além disso, no novo menu você poderá acessar facilmente console geral, extensões e colunas para monitor de cotações. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o Trid na sua corretora. Eu sou o Eder Santos e você está no canal do Trid. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora para o vídeo. Bom pessoal, o vídeo de hoje é para a gente falar sobre essa atualização e o tema é Script. Você já percebeu aí no seu Trid, se você não percebeu eu vou te mostrar agora, que a gente trouxe o botão Script para cá. Então você consegue aqui, nessa linha de opções aqui, de menus, você já vê aqui que você tem a opção Script. Quando você clicar nela vai abrir essas informações para você. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. Então vamos lá. Primeira opção que é o console geral. O que é o console geral? Aqui é onde você vai conseguir visualizar todos os logs que foram gerados. E você consegue localizar eles também. Por exemplo, se tiver um nome específico, você consegue localizar. Você pode fazer um filtro aqui, coincidir palavra inteira ou diferenciar maiúscula de minus. Aí fica a seu critério de como é que você vai fazer isso. E pode colocar aqui do maior para menor e assim por diante. A gente tem aqui a opção de limpar. A gente tem aqui a opção de travar rolagem. E se você clicar na setinha para baixo, você tem alguns menus aqui que podem te ajudar. Exibir hora, exibir origem e etc. O próximo menu que a gente tem aqui dentro de Script é Extensões. Quando você clicar em Extensões, ele vai automaticamente jogar para esse site aqui. Que é o site do TREAT. Aqui no blog do TREAT, onde você tem o campo de extensões. A gente já falou disso aqui em um vídeo anterior, mas eu vou voltar a falar. Então aqui tem o sobre. Aqui tem os fundamentos. Aqui tem os componentes que podem ser utilizados. Tem alguns exemplos que vocês podem utilizar. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de Petro 4, quando cruza a casa dos R$22. Aqui a gente tem um exemplo também de cruzamento de médias. E aqui a gente tem as extensões que você pode baixar para utilizar aí no seu processo de script. Lembrando que você pode baixar essas opções aqui e fazer a alteração de acordo com o que você achar que fica interessante. Um exemplo de alteração, a gente está falando aqui de uma média de R$21 e R$3. Você pode fazer uma média de R$9 e R$21, de R$50 com R$21. Enfim, fica aí a seu critério. Certo? Próximo botão aqui é colunas para monitor de cotações. Então você pode criar aqui, tá? Clicando mais em um script para o monitor de cotações. Basta que você desenhe aqui, escreva o código aqui. Coloque o teu nome, a descrição, o nome do código, a descrição e enfim, e assim por diante. De acordo com o que você achar que é interessante para você. A próxima aqui a gente já falou algumas vezes que é os indicadores. Então você consegue vir por aqui, já tem alguns aqui. Se você escolher qualquer um aqui, por exemplo, vamos escolher esse aqui que foi o tamanho do candle. E eu vou clicar aqui em editar, confirmo. Ele vai abrir aqui qual é o script, qual é o código. Então ele está aqui o código. Você pode fazer a alteração, você pode copiar ele e utilizar ele como base para escrever os próximos. Novamente fica a seu critério, tá? Aqui tem de VWAP, tem de médias móveis e enfim. Deixa eu fechar aqui. E aí a gente vem aqui para processos de script. Processos de script nada mais é. Nessa opção aqui você vai conseguir visualizar todos que você tiver, tá? Eu vou colocar só um exemplo aqui hipotético. Vou colocar o nome aqui, teste. Descrição, pera um, e vou clicar aqui em ok. Ele já mostrou aqui. Aí eu vou conseguir visualizar aqui. Qual foi a última execução, a validade, execuções, descrição, enfim. Você consegue ver N informações aqui. E você consegue ticar eles e dar aqui, ó. Iniciar processos marcados. Iniciei. E se eu clicar aqui no vermelhinho, ó. Solistar parada de todos os processos marcados. Então você consegue monitorar tudo por aqui, acompanhar tudo por aqui. Você pode ter N opções aqui de processos, tá? A gente tem algumas opções de edição aqui, de configuração na verdade. Que é o seguinte, ó. Marcar todos os processos. Se você tiver vários, desmarcar todos os processos. Aqui é a opção do play, né. Vou marcar aqui, ó. Para iniciar. Aqui vai encerrar. Aqui se você quiser criar um processo, tá? Se você quiser excluir um processo. Vou selecionar esse aqui e clicar no X. Vou excluir esse processo. Tem aqui a ajuda. Você pode clicar nela a qualquer momento. E aí você vai ser direcionado para esse. Para essa página de ajuda aqui. Que vai te auxiliar a desenvolver o teu script. A entender melhor o processo aqui. Dessas funções, tá certo? Aqui tem um botãozinho de menu, né. Como sempre. Você pode importar script. Pode destacar visão, enfim. E por fim aqui, não menos importante. A gente tem aqui o processo de script detalhes. Então nessa tela aqui. Você vai conseguir visualizar o seguinte. Você vai conseguir fazer filtros. Ou apenas as execuções que contêm erros. Você pode marcar essa caixinha aqui. E vai mostrar para você. Você vai conseguir ver aqui a hora da execução. Os detalhes dessa execução. E aqui você tem alguns filtros também. Que é exibir todas as de hoje. As últimas 10, as últimas 100. Se você clicar com o botão direito. Tem algumas informações que você pode utilizar. Por exemplo, sentido da leitura da direita para a esquerda. Mostrar caracteres de controle Unicode. Inserir caracteres de controle Unicode. Então fica aqui. Bem fácil. Bem simples de você conseguir fazer as suas edições. Fizer as suas configurações. Mas também analisar se está tudo correndo como você desenhou no seu script. E aí? Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like. E compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você. E produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.